Vou fazer um pequeno exercício aqui, um breve estudo de caso, vai, com a biografia de um grande artista brasileiro. Mas antes de chegar nisso, acho legal falar, quando a gente fala de formação de imaginário, primeiro de tudo a gente está falando das suas referências. Antigamente tinha, quais são suas referências, quais são seus gostos. Por exemplo, seu gosto musical, seu gosto cinematográfico. Por ali a gente tem uma noção de quão amplo ou curto é o seu imaginário, a sua cultura pessoal. Podemos usar vários termos para se referir a essa mesma realidade. Aquilo que, por um lado, está na sua memória, mas não é somente sua memória. Tem toda uma outra coisa aqui que envolve, que não é objeto aqui do que eu estou falando. E que você pode ampliar, você pode alimentar, você pode melhorar. Você pode fazer uma educação do seu gosto, aprimorar o seu gosto, por exemplo. Se você quer começar a tomar vinho, por exemplo, você não entende nada de vinho. Aí você começa a fazer um curso, começa a fazer degustação. Bom, aos poucos você já não vai mais conseguir tomar aqueles vinhos mais baratinhos, como você toma de outros um pouco mais caros. Não porque são mais caros, mas porque, em geral, o mais caro tem uma qualidade melhor. Tudo na vida, quando você começa a aprimorar, você vai desenvolvendo gosto, vai refinando mais o gosto. Pessoal. E isso implica você ampliar o seu imaginário, a sua cultura pessoal. De todas as formas de você poder fazer isso, de ampliar o seu imaginário, de reformar o seu imaginário, a arte é uma das principais ferramentas. Porque você vai se abastecer não só de beleza, de formas, mas também de vida. Você vai ampliar o seu horizonte de possibilidades humanas. E aqui estou falando especialmente das artes narrativas, teatro, cinema, seriados de TV, se a gente considerar diferente de cinema, literatura como um todo, onde você tem ali vidas, histórias de vidas sendo contadas ou encenadas, enfim. Mas, assim, do meu trabalho com isso, como professor, talvez o que mais funcionou, de fato, para uma ampliação de formação de imaginário, seja conhecer vidas reais e concretas, outras vidas. Ou seja, a pessoa, por onde que eu começo? Sei lá, eu quero ampliar meu imaginário. Então, assim, comece a conhecer muitas histórias de vidas, principalmente as reais. Ou seja, biografias. Seja documentário sobre pessoas, converse com as pessoas que você conhece, conheça as histórias delas, isso vai ampliar o teu imaginário mais do que você imagina. E não é nem tanto pela qualidade das histórias de vida, mas é porque quando a história de vida é real, é mais verossímil, ela te impressiona mais do que a ficção. A própria impressão ficcional, ela depende já de um certo trabalho, diria, educacional, digamos assim, de aprender a absorver as formas da arte. E na história real, é direto, a impressão acaba acontecendo de forma direta. E falo isso por experiência não só própria comigo, mas também com os meus alunos. Desde o projeto Os Náufricos até agora, no projeto do Travessia, onde eu tenho boa parte dos meus conteúdos, meus cursos, as minhas aulas, o que teve mais efeito, o que mais funcionou para as pessoas, foi os estudos de caso. Ainda mais assim, os alunos mesmo mandam as suas histórias para que a gente possa fazer uma espécie de orientação, de dizer, olha, você está enxergando tal coisa, você tem tal coisa, vamos ampliar para tal outra, talvez tenha isso, talvez tenha aquilo. E quase todo mundo sempre deu um retorno dizendo que ajudou muito, quem mandou o estudo que ajudou muito, às vezes até encurtou anos de terapia nesse tipo de trabalho. E para quem não assistia, para quem não mandou, para quem assistia também, justamente porque é uma história real e a verossimilhança acaba sendo muito maior, a credibilidade acaba sendo muito maior, então aquilo acaba te ajudando mais do que parece. Até porque as histórias como nós estamos vivendo no mesmo tempo, em circunstâncias semelhantes, acabam sendo muito parecidas. É óbvio que uma coisa que funciona também é que você não joga fora, ao contrário, você aproveita cada vez mais e tenta melhorar cada vez mais, é por isso que eu continuo fazendo esses estudos de caso dentro do Travessia com os alunos que enviam para isso, mas não somente com eles. se você entrar no Travessia, você vai ver lá que tem vários estudos de casos feitos com personagens reais, com figuras reais, que realizaram as suas vidas, que tem uma biografia que permite a gente enxergar vários aspectos da personalidade humana, do seu desenvolvimento, daquilo que é possível o ser humano atingir, que só quando a gente vê para uma vida já, certo, mal terminada, ou já mais bem acabada, a gente consegue absorver aquelas formas e ampliar o nosso imaginário. Então lá você vai ter, sei lá, estudos de caso de escritor como o J.D. Salinger, você vai ter de músicos como o Eric Clapton, como o Johnny Cash, você vai ter atores como o Sylvester Stallone, você vai ter da Taylor Swift, que foi o último que eu fiz desses artistas, embora a Taylor ainda tenha uma... a vida dela esteja muito ainda em aberto, mas já dá para enxergar algumas coisas. E eu resolvi nos últimos meses, por conta do trabalho que eu fiz nos últimos meses com o Clube Nômade, o Volta ao Mundo Literário, a gente sempre faz um clube de leitura de férias e, em geral, a gente tenta sair um pouco da literatura e buscar justamente biografias de artistas que não são da literatura. Em geral, tem sido músicos. A gente já leu a autobiografia da Rita Lee, a gente leu o livro sobre a Bossa Nova, do Rui Castro, que daí tem umas mini biografias de vários dos representantes desse movimento, e a gente leu a do Milton Nascimento, nessas últimas férias, que culminou, inclusive, com um passeio lá em BH no último fim de semana, nos quais eu volto com um conhecimento da vida do Milton muito maior do que eu jamais tive. Me debrucei sobre a biografia dele, li muitos dos seus livros, escutei toda a sua discografia, eu fui entrando e conhecendo muito mais, e permitindo que o Milton, então, ampliasse o meu próprio imaginário, entendesse um pouco mais até de mim mesmo. E a ideia aqui é justamente fazer um estudo de caso breve com a vida do Milton, com aquilo que eu conheci, com aquilo que eu consigo captar, já de acordo com esse trabalho, com esse olhar mais de professor, daquilo que a gente pode aprender com a vida do Milton. Então, é isso. Uma longa introdução para a gente entrar no que interessa, que é a vida do Milton Nascimento. que, assim, se você não conhece, e hoje em dia isso é comum, né? Agora, recentemente, teve o Oscar 2024, teve notícias de jornal botando assim, saiba quem é Slash, o guitarrista que tocou com não sei quem lá, acho que o Ryan Gosling lá, que fez a música da Barbie lá, o Ken da Barbie, uma coisa assim. E aí, assim, como assim? As pessoas não sabem quem é o Slash. É perfeitamente possível não saber quem é o Slash, porque o Slash só foi conhecido, 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 lá pela década de 90, entendeu? De 90 para 2020, meu filho já passou, muita geração já veio que não foi a menor ideia, ainda mais no universo de internet, de TikTok, nos quais as pessoas famosas das novas gerações, elas são literalmente, completamente dissociadas de um universo que vinha de antes. A gente tem esse problema de referência com as novas gerações para quem é das antigas. Então, quando eu falo do Milton Nascimento, e eu estou falando aqui para pessoas que têm, sei lá, até uns 30 e poucos anos, todo mundo mais ou menos sabe, mas menos do que isso, talvez nunca tenha ouvido falar do Milton Nascimento. E não ache estranho que não tenha ouvido, não ache que seja culpa. É parte da circunstância da vida. Então, para você que nunca ouviu falar, eu estou fazendo do Milton por quê? Porque ele vai poder te ajudar mais do que você imagina. E para quem conhece, mais ainda, obviamente falando. E bom, quando você conhece a vida do Milton, a primeira coisa que a gente sabe, então, que ele é um grande cantor, que ele é um artista, compositor, a parte musical. E é claro, quando a gente pensa em vocação, a gente acha que vocação é ser artista. No caso do Milton, a vocação do artista. Essa é a vocação dele. Enquanto ele for artista, ele é o Milton Nascimento. Não é bem assim. A parte do artista é parte da vocação, porque a vocação envolve o ser como um todo. É um chamado para a pessoa ser quem ela tem de ser. E o Milton Nascimento, claramente, tinha de ser artista. Mas ele não é somente artista. É bem legal de você ver, por essa parte vocacional no sentido do cantor, compositor, porque o Milton foi por ajuda dos outros que ele conseguiu se tornar quem ele se tornou. Se não fosse o seu grande amigo Márcio Borges, por exemplo, o Milton não teria sido cantor e compositor. Talvez a gente nunca ouvisse falar dele. Porque o que foi que aconteceu? O Milton gostava de tocar, tocar instrumentos, de cantar. Ele gostava de estar em banda, gostava de ser músico, mas não exatamente o artista, o compositor. E um dia o Márcio leva ele para assistir o filme Jules et Jean, o famoso filme francês, que o Márcio tinha adorado, e achava que o Milton ia gostar muito. Eles gostavam muito de trilhos de cinema, de músicas e tal. E eles assistiram o filme três vezes seguidas no dia no cinema, de tão impactados que eles ficaram. E depois daquele dia, eles voltaram para a casa lá da família Borges e compuseram, acho que umas três ou quatro músicas. Ali o Milton nasceu como artista. Mas ainda não o suficiente para que ele assumisse isso para ele. Anos depois, não sei quanto tempo depois, mas o Milton, assim, preciso resolver a minha vida, aquela parte de maturidade ali. Estamos ali nos, acho que é nos anos 60 para 70. O Milton nasceu em 42, então está lá nos seus 20 e poucos anos. Tem que dar um rumo para a minha vida. E ele ia fazer, acho que o vestibular para a economia, ou ele já tinha passado, ia se inscrever na faculdade de economia, alguma coisa assim. E o Márcio Borges falou, de jeito nenhum, você nasceu para ser, não dá para você ser outra coisa, você não pode ficar nisso. O meu trabalhava de escriturário, que também o chefe dele, inclusive, dizia assim, tira esse cara daqui, que ele é outra coisa. Era nítido o que ele tinha de ser o artista. E o Márcio faz um negócio muito legal, que ele vai até a, acho que a faculdade, lá onde o Milton ia se inscrever e tudo mais, chega lá cedinho, e diz, Milton, precisamos conversar, vamos ali tomar uma batida de limão, que era a bebida que eles tomavam na época, e foram num bar lá, que eles eram conhecidos do dono. E o objetivo do Márcio era literalmente encher a cara do Milton Tascimento para ele passar o dia e perder a inscrição. E ele conseguiu plenamente isso. Ficaram bebendo tanto naquele dia que o bar fechou lá para as 10, 11 horas da noite, o dono deixou a chave com eles e só pediu para eles não acabarem com o estoque. No dia seguinte, quando o dono chegou, eles ainda estavam lá bebendo. Um negócio terrível, né? Milton, inclusive, teve problema com bebida e teve que parar de beber completamente. Ele sofreu com isso. Mas naquela época, eram jovens, etc, etc. Enfim, se não fosse o Márcio Borges, o Milton teria se descoberto e nem tão pouco assumido esse lado artista. Bom, e o que é a vida do artista, do músico? Não é tão difícil da gente compreender. Os artistas, eles mesmos costumam contar muito de como é essa história e o Milton fez várias músicas falando a respeito disso. Nos bailes da vida, talvez seja a mais famosa e a mais fácil de entender o que é a vida do artista, que está sempre na estrada, tocando nos bailes da vida, no final das contas. E não é a única música, não. Você tem, por exemplo, Clube da Esquina 2. A música Clube da Esquina 2. Que está no primeiro... O disco Clube da Esquina tem a música chamada Clube da Esquina número 2. Porque existe uma outra música que foi a primeira. E no disco do Clube da Esquina, a número 2, ela está instrumental, ela não tem letra. O Milton não deixou fazer letra porque ele achou que estava perfeita. Mas a Nana Caymmi encheu tanto o saco do Márcio Borges depois, para o Márcio fazer uma letra para ela regravar, que ele fez, regravou, e o Milton se rendeu a isso. Regravando, por sua vez, com letra, no seu disco Ângelos, de 91, 90 e poucos, 93, não me lembro exatamente o ano. E nessa letra, você tem meio que uma suma disso. Porque na letra diz assim, é porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem se lembra se olhou para trás, é o primeiro passo, aço, aço, aço. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E lá se vai mais um dia, e basta contar com o passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio, de tudo se faz canção. É a vida do artista. Está na estrada, está caminhando, passo, aço, aço, não olha para trás, e é só esse baile da vida que interessa. Quando o Milton faz mais de seus 40 anos, ele grava mais músicas a respeito do fazer artístico, do ser músico dele. Então tem músicas como, por exemplo, Quem Perguntou Por Mim. Outra música muito interessante, Rádio Experiência. São vários discos, ali é da década de 80 e 90. E aqui um parênteses, os discos da década de 80, não importa quão bom o artista era, é uma época em que a sonoridade, eu acho que pela coisa do começo da parte mais eletrônica aparecer, então sintetizadores, a coisa computadorizada, estava ainda muito incipiente. Então os timbres, a sonoridade é muito ruim dos discos dos anos 80 para todo mundo, mesmo para gênios, como Steve Wonder, por exemplo. São discos que as músicas até podem ser tão boas quanto as que faziam antes e fizeram depois, mas aquela sonoridade derrubou muita gente. O Lobão, inclusive, fala isso sobre o livro dele, sobre o Guia Politicamente Incorreto dos anos 80. Como tudo aquilo precisava ser regravado, porque tudo ficava meio flat, e de fato, você tem que fazer um esforço para ultrapassar. Eu, em geral, costumo procurar versões ao vivo das músicas dos anos 80, porque daí ali você tem a música um pouco mais viva. Enfim, o Milton tem esse problema nos anos 80, mas muito do seu sucesso, muitas músicas espetaculares estão nesses discos. E várias delas são sobre um pensar sobre o fazer do músico, o que é a vida do músico. O Bailes da Vida, por exemplo, é do disco Caçador de Mim, de 81. A letra do Clube da Esquina número 2 ele só vai gravar na década de 90, já com seus 50 anos. Quem Perguntou Por Mim em Rádio Experiência acho que é mais para o final dos anos 80. É interessante que o Quem Perguntou Por Mim é assim, estou na estrada, quem é que está perguntando por mim, o que está acontecendo? E Rádio Experiência é legal, porque ele fala de algo que ele vai depois desenvolver melhor em entrevistas posteriores, que um dos problemas para ele era assim, o palco era a vida dele. Então ele estava no palco e aquela conexão muito grande com a plateia. Então ele ficava preenchido de vida, de sentido. Mas aí acabava o show. E aí? Foi todo mundo para casa? O que eu faço da minha vida? Vai para uma solidão? Tem que abaixar a adrenalina. E ali era um momento de muita tristeza para ele, de muito sofrimento. Aliás, muito artista não consegue lidar, inclusive, com a vida, acaba caindo nas drogas justamente para ficar nesse hype que o palco acaba dando. E no disco ele fala assim, ele pede para as pessoas assim, levem com vocês a experiência que vocês tiveram aqui, por favor. Não deixem somente aqui no show, levem com vocês. Acho sensacional. A letra, a música não é lá tão legal, mas acho muito legal. E vai ter outras, vai ter canções e momentos que é justamente também sobre o fazer artístico. Tem uma música chamada Semen que ele fala justamente sobre semear, a música dele, semear no espírito dos outros, do coração. É genial. Várias dessas músicas você consegue fazer uma playlist só com essas músicas sobre o fazer e a vocação artística do Milton. E aí, isso pode parecer que é a biografia do artista, aquilo que mais ou menos todo mundo vai saber. Esse é o Milton Nascimento e a gente só está na casca ainda, naquilo que é mais aparente. Quando você começa a conhecer melhor o trabalho artístico que estão nos discos, você vê que quase todos, acho que todos os discos eles têm uma ideia própria, têm um tema próprio. O Milton está querendo dizer algo. Muitos deles têm no encarte textos dele, tem formas. Tem um disco, por exemplo, que é toda uma missa que ele fez, uma missa para quilombola, uma coisa assim que liturgicamente não foi aceita, nem poderia ser aceita, mas como obra de arte ela foi executada várias vezes. Então, cada disco dele tem. Tem uma vez que ele foi com os Yanomamis na Amazônia, fez o disco Chai, que tem umas coisas muito legais. Então, você vai ter um outro lá que vai ter, às vezes é uma temática sonora sobre os tambores de Minas, por exemplo, ou essa dos índios, ou outras que vão aparecendo, mas você sempre tem uma forma. Então, conhecer, ali é você conhecer o Milton de maneira mais plena. E uma coisa que vai te chamar a atenção, se você for mergulhar na discografia do Milton, é que você vai ter, inclusive, se você for no Spotify, você vai ver que você vai encontrar discos do Milton Nascimento que não aparecem como sendo do Milton. Ele está fazendo participação, é junto, o disco é conjunto, mas não aparece como se fosse dele, com vários artistas estrangeiros, principalmente os jazzistas americanos, sejam pianistas, sejam guitarristas, tem discos maravilhosos. Milton é uma baita de uma referência internacional. Acho até que, se pegar aí, talvez só Tom Jobim tenha conseguido o alcance internacional ou a respeitabilidade internacional como o Milton aconteceu. Não tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, são grandes, etc e tal, mas o Milton é maior do que eles. Realmente, não tem como comparar. O Milton é uma espécie de um andar acima. São poucos desses artistas que a gente consegue colocar, como é o caso do Tom Jobim. Aliás, as histórias do Milton e do Tom Jobim são muito interessantes. Está no livro do Chico Amaral sobre, onde o Milton está sendo entrevistado, ele conta que o Tom tinha lá um controle muito grande da obra e o Milton vinha e fazia do jeito dele. O Milton ficava puto, mas depois vinha que ficava muito melhor. A ponto de ele pedir para o Milton Nascimento regrava toda a minha obra. Isso acabou não acontecendo. Isso é outro caso que dá para deixar para outro momento. Voltando para quando você vai conhecendo a discografia, você vai vendo que é muito comum o Milton não compor, não gravar sozinho. Clube da Esquina, Clube da Esquina número 2, o segundo álbum, não a música. Ângelos, o Pietá, o último disco dele de estúdio, que é E a Gente Sonhando, acho que é o título. Quase todos, você tem, não são exatamente participações especiais, embora seja isso também, mas é de fato uma composição conjunta, especialmente os clubes da esquina. Sempre com turma, junto. Ele fez as gravadoras, aliás, passarem vários perrengues, porque às vezes ele botava 80, 120 pessoas dentro do estúdio para cantar meio que tudo junto lá. Ele sempre gostou de estar em turma, sempre gostou de estar junto com as pessoas. Tem uma música que é do, eu não sei quem foi compor, não sei se é o Beto Guedes ou o Flavio Venturino, que é famosa, Bola de Gude, me fugiu o título, mas é fácil, botar Bola de Gude, Milton não assim mesmo já vai aparecer para vocês. E tem um verso dessa música que diz assim, o solidário não quer solidão. E isso exemplifica muito bem na discoreografia do Milton, ele é muito solidário com os amigos. O Clube da Esquina, por exemplo, o Loborges era um moleque, de repente é alçado para o que é considerado o maior disco da música brasileira. E é considerado por muitos, inclusive internacionalmente, como o melhor. E acho que é mesmo. O Loborges é um moleque que aparece ali compondo, cantando, com músicas próprias, já ganha contrato. E o Milton continua fazendo isso até o fim da vida. No último disco dele que é A Gente Sonhando, ele vai colocar, mostrar ao mundo vários jovens artistas da sua cidadezinha de Três Pontas, lá em Minas. Ele grava com jovens ali. Então, ele é realmente muito solidário musicalmente falando. Ajuda muito. Muitas carreiras existem por causa do Milton Nascimento. O Clube da Esquina, por exemplo, só o Milton tinha, era famosinho, vamos dizer assim, tinha já um disco gravado. O restante era tudo molecada do Clube da Esquina, que aliás nem existe como tal. O Clube da Esquina, para vocês terem uma noção, é uma esquina perto da casa da família dos Borges, onde, como eles não tinham dinheiro para muita coisa, para ir nos clubes lá de Minas, de BH, eles sentavam na esquina e ficavam tocando violão. o Clube da Esquina literalmente é isso. Uma esquina no qual o pessoal se reúne. Tem lá, se você for lá, tem uma plaquinha na esquina, não tem nada ali. Tem uma fã que abriu um museu, bar, Clube da Esquina, no meio da quadra ali também, que daí você tem mais referências, é legal de ir, mas ali propriamente o que é o Clube da Esquina não está em algum lugar. Está nas relações entre aquelas pessoas. E isso é muito legal de você entender e conhecer. Só que assim, quando você vê também algumas músicas, você vê que não era só a coisa musical da parceria, do querer ajudar, do ser solidário. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Você vai ter, por exemplo, o disco Clube da Esquina número 2, ele existe porque o Milton estava incomodado com o afastamento do Lobórdes. O Lobórdes meio que tinha sumido, não porque ele tinha brigado, mas ele não estava mais muito próximo. E o Milton se incomoda com aquilo e chega para o Lou e fala assim, vamos gravar o segundo disco. ele retoma a relação, de certo modo, a proximidade, fazendo esse segundo disco. Inclusive, tem uma música desse disco, Clube da Esquina número 2, que se chama Que Bom Amigo, que é literalmente o Milton falando assim, que bom amigo, que a gente voltou as boas aqui, que nós estamos aqui tudo junto novamente. Vale a pena você escutar. você vai ter então, dos discos, os Clube da Esquina, Ângelos, na década de 90, que o próprio Milton já disse que é o disco preferido dele, Pietá, que é um dos que eu mais gosto de 2002, eu acho, onde ele revela, por exemplo, a Maria Rita, que é filha da Liz Regina, outras duas cantoras. Você vai ter sempre essa característica, e a gente sonhando, que eu já falei, dos músicos de Três Pontas. Mas quando você percebe essa solidariedade, você também percebe uma certa necessidade do Milton de ter esse outro perto dele, de ter os amigos junto com ele. No disco Caçador de Mim, de 1981, tem uma música que ele chama Amor Amigo, e a letra é muito interessante, porque a letra diz assim, o que eu vou dizer, você nunca ouviu de mim, pois minha timidez não me deixou falar por muito tempo. Para mim você é a luz que revela os poemas que fiz. Quem conhece da terra e do sol muito sabe os mistérios do mar, o que eu vou dizer, você nunca ouviu de mim, pois quieto que sou, só sabia sangrar, sangrar cantando. Quantas vezes eu quis me abrir e beijar e abraçar com paixão, mas as palavras que devia usar fugiam de mim, recolhidas na minha prisão. O que eu vou dizer, você nunca ouviu de mim, pois minha solidão foi não falar, mostrar vivendo. Quantas vezes eu quis me abrir e as portas do meu coração sempre pediam seu amor é meu sol e sem ele eu não saberia viver. essa música dá uma boa pista do quanto o Milton gostaria de ter esse contato, de ter essa comunhão de almas, mas do quanto ele sangrava por dentro, como ele era mais fechado, mais tímido mesmo. Com os seus ele até era aberto, mas talvez não inteiramente como ele gostaria. Uma situação emblemática dessa é a amizade dele com o Márcio Borges. Eles ficaram tão próximos que o Márcio decidiu meio que se afastar. e não dá para saber direito por quê. Não dá para saber se foi porque, sei lá, alguma questão de homossexualidade, de interesse de um pelo outro, se afastou para não ter. O próprio Milton diz assim, se for isso também ninguém tinha nada a ver com isso. O Milton ficou um pouco ressentido com o Márcio por conta disso, mas depois eles retomaram essa amizade. E é fácil, quando você lê aqui, fica a impressão. A pessoa tinha um amor homossexual e não teve coragem de sair do armário, etc e tal. Mas é de novo, é uma outra aparência, que se você escarafunchar, você verá que esse amor é um negócio mais profundo do que isso. Não tem nada a ver com sexo. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa mais profunda. É um amor que preenche, é um amor que completa a vida como um todo. É mais do que isso. E o Milton, quem eu acho que melhor definiu o Milton Nascimento foi o Gilberto Gil. O Gilberto Gil dizia que o Milton Nascimento era como as pedras da Gávea. Quem conhece o Morro da Gávea no Rio de Janeiro vai entender isso aí. ele é uma pedra da Gávea. Ele observa muito. Só fala quando ele acha que tem que falar e quase sempre é certeiro. O próprio Milton, inclusive, ele gosta tanto do contato com o outro que ele diz em uma entrevista, se não me engano, várias entrevistas, na verdade. Ele fala assim, se você me colocar numa paisagem belíssima e tiver uma pessoa junto comigo, eu só vou ter olhos para a pessoa. Isso dá uma boa pista de que aqui não tem a ver com amor, no sentido de ter um parceiro, uma esposa, um marido. é alguma outra coisa de uma necessidade de um contato humano. É um amor que transcende isso tudo. Tem algo que é mais forte e mais poderoso do que isso. E como ele diz aqui, minha solidão foi não falar, mostrar vivendo. Como que ele viveu? Cantando. É na obra, na música, que a gente vai conhecer então esse Milton por dentro. Aquilo que ele mostrou nas suas músicas. Quando Angelus, o disco que ele considera que é o seu preferido, o seu melhor, ela tem, os discos antigamente para os jovens, os discos tinham lado A e lado B. E o artista pensava a forma dos dois lados, como um começo, meio e fim, um intervalo, começo, meio e fim e você tem o todo depois. E nesse livro, nesse disco, ele tem uma música que se repete. Ele termina o lado A, cantando justamente o Clube da Esquina número 2, agora com a letra, do Márcio Borges. E ela vem logo depois de uma musiquinha de um minuto e pouco chamada Sofro Calado. Essa Sofro Calado é a que vai fechar o disco do lado B, chamada Sofro Calado parte 2, que é na verdade a mesma letra, a música um pouquinho mais elaborada e um pouco mais longa. E a letra é basicamente uma estrofe só que diz assim, Sofro Calado para não lhe dizer a cada segundo o que é um segundo sem você. Sofro Calado para não lhe dizer a cada segundo o que é um segundo sem você. Você pode colocar isso como uma carência profunda, né? A pessoa gosta de teoria das camadas da personalidade, é uma coisa de camada 4, ela fala assim, não, meu filho, não é isso. Não é isso. É um negócio mais profundo que você vai entender essa realidade humana se você conhecer mais e melhor da vida do sujeito. Nesse disco do Ângelos, o lado B começa com uma música chamada Meu Veneno, que é uma música de amor, mas que o primeiro verso diz assim, Atrás de meus olhos dorme uma lagoa profunda e o céu que trago na mente meu voo jamais alcança. Quando o Gilberto Gil diz que o Milton é como as pedras da gávea, é porque quando você escuta Milton Nascimento e a sua voz, você claramente percebe uma altura muito grande. Escutar Milton Nascimento é como entrar numa nave de uma igreja. a voz dele ressoa não somente horizontalmente, mas vai para uma espécie de profundidade e vai para uma espécie de altura muito maior. Então, essa coisa da lagoa profunda, o voo que jamais alcança, entrar no universo do Milton Nascimento, entrar na interioridade dele que de alguma maneira ele convida através da sua música, é você não dar conta dos limites, porque não há limites ali dentro. É você também não conseguir jamais alcançar através do voo dentro da alma do Milton. É curioso que nesse disco ele também regrava Amor Amigo, aquela música de 1981, mas só que aqui ele não canta a letra, ele apenas faz as suas vocalizações, que é a melhor forma de você perceber esse voo na alma do Milton através da voz dele, com essas vocalizações que ele faz em vários discos, em várias músicas, inclusive. Nesse disco é interessante que tem uma música chamada Caçador de Mim muitíssimo famosa, que é do Flávio Venturini, que ele vai regravar e vai botar o nome do disco de 81 como Caçador de Mim. E essa música eu acho importante. Primeiro porque tem uma outra música chamada Certas Canções em que ele diz o seguinte, canta o seguinte, Certas Canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu quem fiz. Ou seja, muitas músicas do Milton não foram escritas as letras por ele, mas nenhuma das letras que ele cantou ele escolheu cantar porque tem algo a ver com ele. Então todas dizem algo da alma dele. E olha o que diz a Caçador de Mim, uma das músicas mais belas, não vou entender. Embora, sofrendo com aquela sonoridade dos anos 80, se você procurar gravações ao vivo, eu acho ela muito melhor. Inclusive de outros artistas. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, Caçador de Mim. Preso a canções, entrega a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, Caçador de Mim. Nada a temer se não o correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, Caçador de Mim. Então essa procura, essa necessidade do outro, essa solidariedade com o outro, essa carência do outro, de alguma maneira, é de certo modo uma caça por ele mesmo, por encontrar algo que seja ele mesmo. E quando você tem esse outro, o Milton se entrega muito fácil para aquelas pessoas que ele intui que são boas para ele. Tem várias histórias na qual assim, se ele foi com a tua cara, ele te trata como o melhor amigo de longa data, mas se ele não for, ele não vai se abrir de maneira alguma para você. Há aqueles a quem ele abriu a intimidade, ele se entrega por completo de fato. E ele sofre muito justamente porque esse contato, essa proximidade é muito intermitente, é muito provisório, vamos dizer assim, nem tudo perdura, nem tudo fica. E ele vai sofrer muito, principalmente na década de 90, ele vai ter depressão, ele vai sofrer da diabetes, vai ficar anorexico, tem um dos discos que ele aparece de corpo que ele está extremamente magro, vai padecer de muitos problemas durante também a década seguinte, inclusive. e o que vai salvá-lo dessa solidão mais profunda? Chega uma certa altura da vida em que se você precisa tanto do outro e você vê que o outro não vai ficar o tempo todo, vai ter uma crise mesmo. e o que o salva é primeiro a música, tem um disco Nascimento que é justamente esse da capa com ele muito magro, tem uma música muito bonita chamada Rouchinol em que ele diz assim, quando a música ia, quase eu fiquei. Tipo assim, a música continuaria e eu quase ficaria para trás. E quando ele meio que não consegue nada, então qual é a experiência no final das contas que a gente chega, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Milton Nascimento é um meio de órfão, órfão às vezes do amigo, órfão às vezes de um amor, órfão de um filho, ele tentou várias vezes formar família e não conseguiu na vida dele, queria adotar e acabava não adotando ou acabava meio que adotando filhos, filhos de mulheres com quem ele se relacionou, mas acabava também não dando sequência. E o evento fundamental da orfandade dele é na sua infância, porque a mãe dele morre muito cedo e ele é adotado pela Lilia e o seu Zito, acho, o seu Josino, não me lembro agora o nome do pai dele, o pai adotivo, que cuidam dele. Só que antes deles adotarem o Milton, o Milton vai para a família da avó, que mora em Juiz de Fora. E o evento fundamental na vida do Milton é ele, com dois anos de idade, triste, sentadinho na frente da calçada, esperando para chegar o carro verde, acho que era um Fusca, que era o carro da Lilia e do Josino, Jovino, Zito, não sei qual o nome agora, me fugiu, me perdoe o pai do Milton, para buscá-lo. E um belo dia aparece o carro verde, ele saindo atrás, assim, desesperado, a mãe abre o carro e percebendo que ele está vindo, sai para agarrá-lo e a Lilia quis buscá-lo porque pressentiu que tinha algo de errado com ele. Esse é o evento fundamental da vida do Milton, ser resgatado pelo amor de mãe. Quando a Lilia morre, ele vai gravar um disco chamado Pietá e no disco, no encarto, ele diz assim, era um garoto de pouco mais de um ano e fui recebido com muito carinho pela minha família, mas alguma coisa dentro de mim havia se partido e sangrava. Pietá, para mim, é a minha mãe de criação Lilia, que mesmo sem nenhum contato ou notícia minha durante algum tempo, pressentiu que algo de errado se passava comigo e veio me socorrer. E o nome Pietá ele pega porque quando ele estava na Itália contemplando a escultura da Pietá, quando ele ficava horas ali diante daquela cena, ele via que aquela Pietá simbolizava a vida dele como um todo. A música Pietá que ele faz o disco, o disco tem uma capa belíssima que é justamente com a imagem da estátua do Cristo colocando a mão em Nossa Senhora, tem uma música Pietá que é muito bonita onde ele se coloca mais ou menos como se fosse uma espécie de Cristo nos braços da mãe. Ele diz assim, entrega o meu corpo ao teu coração. E acho que esse verso meio que sintetiza muito de tudo que ele quis fazer na vida. Ele se entrega inteiro para o outro, ao coração de um outro. Mas que coração é capaz de conter um outro por inteiro? Um coração de mãe é capaz. E Lilia foi isso para ele. O disco, inclusive, é um disco muito leve, ele é gostoso, eu acho um dos mais fáceis de ouvir do Milton, o do Pietá, tem grandes sucessos ali, como Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, por exemplo, que é um disco, que é uma música muito legal, do Lobo Orge, acho que é a música mais ouvida do Spotify do Milton, acho que é essa inclusive. E essa coisa do eu caçador de mim, então ele só consegue caçar a si mesmo quando há essa entrega do seu corpo ao coração de alguém no final das contas. Sempre foi a mãe, a Lilia, vários dos amigos, vários dos amores que ele teve, a própria Elis Regina, que ele disse que foi o grande amor da vida dele, nunca tiveram nada, mas ele tinha uma comunhão de almas com a Elis, até chegar agora mais para o final da vida dele, em torno dos 80 anos, em que ele adota, enfim, um filho, que é o Augusto, com o qual você, ao que você conhece um pouco da história, você vê que ele tem exatamente essa conexão e essa entrega do Milton nos braços agora do filho, que inclusive na música Pietá ele fala isso, primeiro é o filho que se entrega para a mãe, que cuida dele no seu coração e depois é a hora do filho cuidar da mãe. Então o Milton meio que faz a passagem do filho nos braços da mãe para ser de certo modo também a mãe ou o pai que se entrega nos braços do filho para ser cuidado no final das contas. Quando você tem essa dimensão, é legal de associar com a última música do último disco de estúdio gravado, uma letra que não é do Milton, mas como eu disse, o Milton só gravava as coisas que ele dizia a respeito. Se ele, lá em 80 anos, ele dizia Eu, Caçador de Mim, ele faz uma outra música chamada Eu, Pescador. E olha que interessante, porque tem uma das estrofes que diz assim Eu que fiz dos meus sonhos meus navios, eu que fiz velas de rimas, de canções o meu pesqueiro, eu que armei redes de estrelas, ainda espero entre anzóis e sereias quem ficou de me encontrar. Ainda espero quem ficou de me encontrar. Aos dois anos ele ficava esperando a mãe. Passou a vida inteira dele esperando que alguém o guardasse no coração. Encontra o seu filho o seu filho adotivo. E isso é muito bonito. Tem um... Na música mesmo, quem sabe isso quer dizer amor, quando você conhece um pouco dessa história, a música ganha um outro sentido. Tem um verso que diz assim Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou. Mas se você quiser transformar um ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser. E eu acho que é aqui que a gente pode então se fazer a pergunta. O que você ganha? escutando Milton Nascimento. A sugestão que eu dou sempre é assim você quer conhecer saber o que a música pode te acrescentar em termos de informação do imaginário? Pega aí os artistas que você gosta e vai atrás da história. Escuta a discografia conhecendo um pouco da biografia. Não que isso seja necessário, mas você verá como isso vai te ajudar muito mais a absorver essa música. E a música ela é condutora. Ela conduz as tuas emoções, os teus sentimentos, às vezes o teu corpo com a dança, por exemplo. E o Milton? Que tipo de condução ele faz? É uma condução para dentro da própria alma. A voz do Milton, Liz Regina tem uma fala muito feliz que ele diz assim se Deus tivesse voz falaria com a voz do Milton. E eu acho que ela tem razão mesmo. Porque a voz do Milton como eu disse parece que sentou numa igreja. Tem várias das músicas do Milton são de referências espirituais, são de referências. Como eu disse, ele fez um disco de uma missa, inclusive. Você vai ter uma interiorização muito profunda que nas músicas em que ele vocaliza sem cantar isso ainda é mais claro. No Ângelus tem, inclusive, como é que é o título da música? Qualquer coisa a ver com o paraíso, que é só com vocalização. É uma música muito bonita. E vai ter outras tantas que você vai encontrar. Então, quando você escuta de uma forma mais atenta, isso é até uma coisa muito curiosa. As músicas do Milton não são boas para ficar de fundo para você trabalhar ou fazer outra coisa. Elas costumam ser mais lentas. Elas costumam ser mais introspectivas. Se você não está prestando atenção, vai entediar ou irritar muito fácil. Vai achar muito chato. É bem comum, inclusive, achar pessoas que acham muito chato. Ela é uma música um tanto quanto exigente, mas é uma exigência para entrar para dentro da alma, no final das contas, na interioridade da alma. E isso não tem preço. Então, escutar o Milton Nascimento é ser conduzido para a fonte do ser, dentro da sua própria alma, viajando através da alma do Milton para ter esse contato, esse pescador de mim, se pescasse através dessa música. Eu vou te deixar uma sugestão de uma escuta ativa aqui, conhecendo essa história, que é uma música chamada Minas Gerais, que está no disco Gerais dele, de 76, que tem a capa, inclusive, que foi ele que desenhou as montanhas de Minas. Esse disco, ele começa com uma música folclórica religiosa, que é Calix Bento, que a letra é assim, ó Deus salve o oratório, onde Deus fez a morada, onde mora o Calix Bento e a hoste é consagrada, oiá meu Deus. Começa assim. E tem uma música chamada então Minas Gerais, que eu acho que ela condensa, poderia citar tantas outras, mas vou pegar justamente essa, que eu acho que pouca gente escutou na vida. E aí você tem, já não tem nenhuma memória, vai ficar só diante dessa música e da história que eu te contei aqui. A letra de Gerais diz assim, muito simples, com o coração aberto em vento por toda a eternidade, com o coração doendo de tanta felicidade. Aí ele repete coração, 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 e aí vem os versos finais. Todas as canções inutilmente, todas as canções eternamente, jogos de criar, sorte e azar. Você pode escutar todas as canções que podem te agradar ou desagradar de acordo com o teu gosto pessoal. Nesse sentido, elas são um passatempo. Pode ser perfeitamente inúteis. Mas há algo aqui na música do Milton Nascimento que pode te conduzir para mais perto da fonte do seu próprio ser. E nesse sentido, aí sim, todas as canções eternamente vão te fazer você se conectar mais e melhor com você mesmo. E a entrega final da alma no final das contas só pode ser de fato satisfeita amorosamente por Deus. Não é à toa então que o Milton via na imagem da Pietá. assuma, de certo modo, da grande busca da vida dele, da caça por si mesmo, do ser pescador no final das contas e desse encontro com o próximo que no fim das contas só pode se sustentar quando a entrega mútua é feita ao próprio Deus. A música do Milton é profundamente espiritual nesse sentido para quem tenha ouvidos de escutar. Desculpa o longo vídeo, mas é assim que eu faço esses estudos de caso e eu acredito que conhecer uma vida assim não é só algo interessante, é algo que te acrescenta, que amplia o teu imaginário. Até a próxima.